Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. E aí, galera? Beleza? Aqui é o Sr. Pedro e sejam bem-vindos a mais um Lucky Pixelmon Dark. Lucky Pixelmon Dark, mano, esta série está a ser brutal, vocês estão a amar esta série. O episódio de ontem está com 80 mil views, mano! 80 mil, mano! O canal está quase... Mano, tu tens a noção de que o canal está quase a chegar a 200 mil inscritos? Mano, pessoal, a sério, a sério, a sério, olhem-me nos olhos, olhem-me nos meus olhos azuis escuros. Os olhos feios. Caralho, já estou a tentar procurar uma parede para poder ficar com a cara perto. Olhem-me nos olhos de azul escuro e a minha barba linda. Credo. Pessoal, é o seguinte. Vocês estão a ajudar demais o canal. Vocês estão a ser espetaculares. Vocês estão a divulgar, como eu vos peço sempre, a todos os vossos amigos. Vocês estão a partilhar todos os vídeos. Vocês estão a dar muito like. Muito obrigado, de coração. Não queria falar não, hein, casa. Muito obrigado, de verdade. Diz. O que foi? Mas o seu vídeo está chegando a 20 mil likes. E você falou que se chegasse a 20 mil likes àquele, você ia andar de pelado na rua. Eu vou andar pelado na rua. Se aquele vídeo de Luque Pixelmon, o de ontem, chegar a 20 mil likes, está acho que com 14 ou 15 mil. 16 mil. Está com 16 mil? Se chegar a 20 mil likes, o vídeo de ontem de Luque Pixelmon, eu vou sair pelado na rua. Que cena linda. Eu vou sair pelado na rua, vou gravar e vou postar aqui no canal, está bom? Vocês vão poder ver. Bom, pessoal. É o seguinte. Partilhem o canal por todos os vossos amigos. Se tu tens um amigo, nem que seja, sei lá, o teu cachorro. Tá? Diz ao teu cachorro que existe o canal Casio TV e que eu faço o Minecraft e que é muito divertido e que vocês têm que ver. Digam a todos os vossos amigos. Pessoal, o canal está a ter um crescimento de mais de 10 mil inscritos diários. Está a ser insano. Muito obrigado mesmo pelo apoio. E agora sim, vamos começar depois de tanto agradecimento porque eu estou muito feliz com este canal. Sinceramente, o canal tem praticamente uma semana e nós crescemos 100 mil inscritos em uma semana. Praticamente. E estamos a ter visualizações gigantescas graças ao vosso apoio. Então, eu estou sempre a agradecer por causa disso porque é insano. Ok. Hoje eu tenho hashtag. Hashtag KTV200K. É isso mesmo. Hashtag KTV200K. Só vai, mano. Só vai. Depois diz aqui. Hashtag SK5M. Sigo-te desde 2013. Nossa senhora. Há muito tempo. Muito tempo mesmo. Casio e participante. Fair play. Dois blocos de Dima no baú, mas é para partilhar. Ok. Vamos lá ver então. Partilha. Pega aí o teu bloco de Dima. Tranquilo. Vai, você pegou a mais, mano. Não, peguei só uma, mano. Não me lixo. Espera aí, deixa eu tirar. Tinha cinco aí. Tinha cinco. Está ali a dizer que tinha dois? Burro. Vamos ver o que dizem as placas. Olá, Casio. O meu nome é Afonso e eu tenho 12 anos. Sou de Portugal. No meu main chamo-me Freud Games 007 e no meu canal Freud Games Channel PT e assisto os seus vídeos todos os seus vídeos todos os dias. Mentira. Ele disse que era mentira. Só que depois disse assim. Todas as horas. Não é todos os dias, é todas as horas. Isso aqui é. Sim, aqui é, mano. Muito obrigado. E espero que sempre continuem a assistir. Nossa, como você consegue assistir o Casio, mano? Até tu assistes. Estás a falar do quê? Parabéns, mano. Faz o evento no Alentejo, por favor, Casio. Talvez algum dia eu passe sim no Alentejo e vocês possam todos, que sejam do Alentejo, ver-me e estar comigo e dar-me um abraço. Está bom? Vamos ver o que é que diz aqui. Manda um abraço especial para o Gonçalo Rocha, o Henrique e os meus amigos do Algarve PS. Este é o first mapa que faço, ok? Para, mano. Para! Pronto! Ok. Não consegui acabar de ler porque o Pedro quebrou. Tinha mais em baixo? O que é que tu quebraste em baixo? Não... Pécia! Abraço para a família! Obrigado, Cássio. Eu acho que tu quebraste... Não, pronto, isso também pode ser. Mas eu acho que estava escrito Tá salvado, não estava? Não, mano, não estava, sério. Mas mesmo assim eu vou mandar um Tá salvado! A toda a gente. Ele não pediu que tá salvado. Não ligo, mano. Todo o vídeo do Lucky Pixelmon tem que ter que tá salvado. Olha aqui uma selfie. Esta é uma selfie dele, mano. Se ele não pediu é porque ele não quer. Pedro, Pedro, vem cá ver a selfie dele. Calma aí, calma que eu já vou. O que é que tu estás a fazer, mano? Vou abrir uma Lucky Pixelmon, Vamos ver um item bom aqui, peraí. Sai! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Não vai devolver não, mano? Olha aqui a selfie, mano. Vem cá ver a selfie. Eu quero mais papo, não. Vem cá, filho da mãe! Tô indo, oi. Olha aqui a selfie dele. Oh, lindão, hein, parça. Eu quero essa roupa. Essa roupa tá bem fixe, fogo. Olha, vem cá fazer o surteio antes de abrir Lucky Blocks, se faz favor. Calma, essa deixa... Boa, tenho duas 100% permite. Ah, isso tem baújo aqui. Ah, PVP final e para nós tirarmos depois um PVPzão. O que é que diz aqui? Ok, vamos lá ler o que é que diz aqui. O do Eviltal tem pokémons de cor negativa. Alguns. Ok, pronto. Escolham entre estes dois. Cada um tem pokémons OP's. O Zernius tem pokémons de cor negativa. Coloca o Kijima. Que pokémons é que te saiu? É, Mega Shireside e Y. Eu acho que isso não dá para pedir, mano. Acho que os Mega só estão como o boss aqui. Acho que vais ter que pedir outra vez, mano. Espera aí, deixa ver. Mas tipo, se tem alguma coisa... Ah, é que são dois, ok. Pronto, olha, faz assim então. Já tens o dos diamantes, não é? Pronto, então vai e clica de forma a teres um novo pokémons. Os diamantes novos que te saírem não é para tu pegares, tá? Vão pegar sim. Não vais não, vai te lixar. Eu sou ladrão. Ok, deixa-me ver o que é que me saiu. 10 Rare Candies, ok. E um Zernius! Meu Deus do céu, eu ganhei o Zernius! Ok. Ih, está ali, mano. Sabes qual é o Zernius, mano? Conheces o Zernius? Zernius? Sim. O Zernius é esse pokémon que está ali. A Pixalar que está ali, mano. Cássio. Cássio. Eu ganhei um pokémon muito top. Qual? É... Terrakion. O Terrakion? Aham. Mostra, mostra, mostra. Eu nunca ouvi, mostra. Ok, give, senhor Pedro Terrakion. Ok, give, Cercássio, Zernius. Tá. Nossa, que fixe, mano. Que fixe, meu. É muito fixe. O problema é que está a nível 45. Ele não é meio com lendário ou é semi-lendário? Eu não tenho a certeza. Pessoal, digam-me aí nos comentários. Eu vou pegar outro. Digam aí nos comentários se o Terrakion é semi-lendário ou é lendário ou é simplesmente um pokémon normal. Não sei. Terrakion. Ok, pronto. Tá bem. Cássio, posso pegar outro? A missão é o meu lendário mesmo. Está com nível 70. Podes? Tenta pegar com nível 70. Mas eu não tenho a certeza se funciona nesta versão. Não, não precisa não. Eu vou ganhar de você sim mesmo. É? Ok, pronto. Olha aí. Zernius. Bugou tudo. Ah! Meu Deus. Mano, que lindo. Caraca, parece eu, mano. Mano, que lindo. É, por acaso, parece mesmo. Um viadão. Pronto, ok. Vamos lá, então. Vamos abrir os nossos Lucky Blocks, que nós temos muita coisa para ver agora. E eu tenho aqui um monte de coisinhas para utilizar para pôr os Lucky Blocks a 100%. Que eu roubei ao Pedro. Por que como eu não quero voltar a casa comigo? Não quero voltar? Como assim? Não quero voltar para Pokémon? Ah, relaxa. Voltou. Voltou? Ok, eu tenho que pegar 10 Rare Candies. Mano, eu tenho muita Lucky Blocks a 100%. Mano, para ficar mais equilibrado. Não, eu estou a ouvir dizer-te uma coisa fixe para ti, para ficar mais equilibrado. Pega em Rare Candies e deixa o teu Terracium com o level 70. Não precisa disso, Carlos. Relaxa. Certeza? Certeza. Estás a falar sério, né? Estou, mano. Você acha que você ganha de mim? Você perdeu ontem? Não, sim. Não estou a dizer que vou ganhar. Estou simplesmente a querer ser justo. Só isso, mano. Ah, o cara está bonzinho. Estou só isso, mano. Vá, bora lá, então. Deixa eu ver o que vem agora. Só vai! Só vai! Só vai logo a primeira, mano. Logo a primeira. O que você pegou? Peguei um Salamence, um Dragonite e um Metaverse. Sério? Aham. Aí é muito fixe, então. Ok. Deixa eu ver. Nossa Senhora, mano. Ah, parei de jogar com vocês. Vim por que eu não estou. Tu o viste no chat, mano? Não, mano. Nem li. Isso é um lendário, mano. Pô, Carlos, você está roubando, velho. Isso é um Kyogre, mano. Tá, calma. Tem calma. Não é aquelas coisas... Ah, não, não é, não. É só um dos melhores lendários, só. É, isso aí. Só um lendário bem forte. Mano, captura logo essa bosta. Ok, pronto. Vamos lá. Eu já nem preciso abrir mais Lucky Blocks. Eu já tenho equipa feita. Olha o Turmeta Gross aqui. Pode ser que este tenha melhor... Ninguém perguntou? Perguntaram os inscritos. Nossa! Olha, só por causa dessas coisas... Quer dizer... Mano, peraí, saiu-me um poço, né? Saiu um poço. Tudo bem, até aí. Saiu-me um poço, eu atirei a pepitadora lá dentro, saiu fogo de artifício e não saiu nada do poço. E foi trollado. Eu fui trollado, mano. No Dark Ficção. Pessoal, eu estou a partir isto aqui assim, que é porque nós temos nove blocos de iron. Então eu estou a pegar nove blocos de iron, que estavam debaixo do poço. Pronto, já está. A gente podia ser time hoje, né, caso? Hoje time? Como assim vamos fazer time aqui? A gente não se mata. Qualquer dia podemos fazer uma batalha assim. Tem como? Ter, tem, obviamente. Claro que tem. Para fazer batalha dupla. Claro que tem. Muito fácil. Aliás, nós podemos fazer batalha de dois pokémons contra dois pokémons também. Caraca, que legal. Se tu quisesses. Mas eu sei que tu não queres, porque tu tens medo. Eu tenho pouco pokémons, estou ruim. Deixa eu ver. Agora você quer, né? Nossa senhora, mano. Ei, um polícia, a sério? Por que vem um polícia? Um polícia? Mano, what? Mano, acabou de vir um Hyperior. Que isso, mano? Mano, um Hyperior level 2. Como é que é possível isso acontecer sequer? Olha, mais um bloco de iron. Pronto. Pode ser que tenha sorte agora. Deixa eu ver. Vamos lá, pô-lo aqui, com calma. Vamos pôr aqui o nosso bloco de ironzinho. Exatamente. E... Opa! Minha amante! Caso, esse é o rei, velho. Pedro, estou a ter muita sorte. Só assim por acaso. Mano, eu vou pegar um PC aqui. Já vou arrumar meus pokémons. Pega aí o PC já de uma vez, exatamente. É isso, mano. Estás a ver como tu sabes? Eu sou o rei do pokémons. Tu és um bom trabalhador, estás a ver? É isso mesmo. Sim, mano. Eu sou bom nesse jogo. Não, isso também não exageremos. Eu ganhei de você ontem. Cala a boca, irmão. Só ganhaste ontem. De todas as partidas que nós alguma vez fizemos, só ganhaste ontem. Vai ficar se achando mesmo? Eu não me estou achando. Estou só relatando factos. Caraca. Ele está falando intelectual agora. Eu estou com palavras de caras agora. Caso, eu estou... Já estás pronto, né? Eu sei. Está bem. Não quero saber. Eu ainda não estou porque eu estou por aqui. Mano! Por que é que tu me puxaste, mano? Pai, eu puxei e foi você. Mano, eu não quero vir aqui. Eu quero estar aqui. Não é para vir espalhar. Não é para ir espalhar. Eu tenho que abrir as minhas Lucky Blocks todas. Espera. Abre lá se você for homem. Filha da mãe. Não vou abrir lá. Senão vou estragar o mapa. Tá bom, beleza. Deixa-me só. Deixa-me pôr isto tudo a 100%. Caraças, meu. Estou a perder o tempo. Por tua culpa. E ainda por cima, eu nem preciso estar a pôr isto porque já tenho uns pokémons me emagrecidos. É, mano. Você está com medo de perder? É isso? Não, não estou com medo de perder. Estou a procura de mais lendários. Se me sair um Mewtwo, já está já fost. Vai sair. Espera aí, calma. Deixa eu ver. Opa! Lendário! Ah, o que é lógico. Não chores, Pedro. Tem que calma. Não é caso para chorar. Não quer dizer que eu obtendo lendários. Outro lendário! Outro lixo! Outro lendário! Eu ainda tenho 10 Lucky Blocks. Pobre! Vou abrir luz bem rápido. Volcarona, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu estou muito ao peito. Não tens noção. Me mordou. Tira-me essa porcaria toda daí. Da... Da... Peaceful, da tu. Só chegou. Dificulti. Tá feliz, acaso? Eu estou feliz. Estou bem felizão, mano. Para quem é de mim mesmo, né? Eu estou bem felizão. Só que não está a correr tudo mal agora. Por quê? Porque está... Não consigo ver nada. E aí, é um monte de Magic Carps, mano. Olha. Chance! Pronto. Sai, sai, sai! Blind! Olha, você tem quanto a hora que pique seu gol, velho? Já está. Já gastei as 32. Ah, está. Agora é a hora de gastar. Então, eu não tenho culpa, caraças. Eu já tinha 32 Lucky Blocks e gastar isso. Então... Para de usar hack, tipo. Não, eu não estava usando hack. Eu simplesmente tinha muito Pokémon bom aqui, já. Eu não vou fazer o que você quiser, velho. Nossa senhora, mano. Tu estás muito lixado. Não tens hipótese, mano. É que não tens hipótese, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Este... Você não vai tentar de mim, não, mano? Eu não vou tentar, mano. É que nem um pouquinho. Desculpa, mas não dá para ter dó. O mundo dá a volta. Ainda mais de uma pessoa tipo tu. Por quê? O que eu sou? Nossa. Vou falar para a polícia, mano. Eu vou morar na casa dos youtubers. Vais morar na casa dos youtubers? Vou. Quem disse que vais morar na casa dos youtubers? Se você... Não disse nada, mano. Vais morar na vila dos youtubers na... Na semana da R. É isto. Mano, mano, mano. Mano, este Zernias é uma bosta. Não tem ataques, mano. O Zernias não tem ataques. Ah, pois é. Boa, boa, boa. Eu tenho 10 Rare Candies. Cara, tira a chuva aí, você. Eu ainda tenho 10 Rare Candies. Lembrei-me. Toggle. Mano, tira tu. Tola gata, tola gata. Ah, lá, caiu. Toggle downfall. Pronto, já tirei. Ok, deixa-me pegar aqui. Tenho 10 Rare Candies, pessoal. Eu vou pôr no Zernias. Eu preciso de ataques. Pelo amor de Deus. Zernias, ganha ataques, mano. Senão, não me vais valer de nada. Pokémon lixo. Não pode ser, não é possível. Zernias? Tá aqui, pronto. Ando. Vou realogar no segundo. Pera, pera, pera. Nature Power. An ataque that makes use of nature power. Its effect very depending of the user environment. Ok, pronto, tá bem. Eu percebi tudo. Deixa-me ver, reduce damage from special attacks for 5 turns. Ok, vamos trocar por este. Zernias, só vai. Zernias, só vai. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Ah. Goal, yes, boa. Boa, mano. Ganhou, mano. Ganhou o ataque. Quem? Nada, nada. Nada, nada. Não tens nada a ver com isso. Vamos lá batalhar. Eu vou te puxar, tá bem? Eu estou... Puxei. Posso puxar? Pode. Ok, deixa-me ver, arena Pokémon. Vai, português! Já puxei! Vai para o... Não, eu vou para o outro lado, porque tu és feio. Ah, lava! Nossa, quase que eu caí na lava. Babaca. É esse que eu caí na lava, mas eu não caí na... Dez! Pera! Filha da mãe. Deixa-me subir aqui. Pronto, ok. Já está. Deixa-me dar Poké Hill. Poké Hill. Vai que os meus Pokémon estão sem vida. Deixa-me tirar o meu modo. Tá! Atira o teu Terrakian! Eu não vou... Eu não vou atacar o Terrakian. Não? Então tá bom. Vai. Bora lá. Olha o Onix, mano! Não me lembrava que ele já tinha levado o reboot, meu. Tá bem fixe! Se prepara. É? Prepara. Toma. Nossa, não matei o Onix? Como assim eu não matei o Onix? Como é que é possível que eu não matei o Onix no ataque? Bem pudre, Solho. Pronto, ok. Já foi o Onix. Vai, próximo! Desta vez não ganhas. Não tens hipótese, mano. Esquece. Desta vez sim, não tens hipótese, mano. Este vai me ver no ataque. Pronto, próximo. Mano, a minha equipe inteira é de lendários, mano. Será que eles aguentam o meu Mewtwo? Tu tens o Mewtwo? Não. Ah, então cala a boca. Nossa. Bem agressivo. Pira aí, sai. Fala pra meado. Ai! Pronto, tchau, man. É a graça. Ah, mano, eu vou usar o Zer nisso. Não, não vou nada. Agora não vou. Mostra o Sensor e vai. Ataca. Ataca. Tira a vida. Isso. Vai. Boa. Vai. Tira a vida, filha da mãe. Nossa, já foi o Dragonite. E o meu também foi. Pronto. Vamos utilizar... Eu não puxei o Kyogre? Pera aí, Pokémon. Toma! Zernias. Vamos trocar para o Zernias. Nossa senhora, olhem o Zernias. Olhem que lindo, mano. Olhem que lindo. Não dá para ver, pessoal. Mas eu estou a dizer que é lindo. Olhem aí o Zernias, pessoal. Nossa senhora. Ganho de ti. Ganho de ti? Queres que eu ganhe? Eu consigo controlar aqui a cena. Espera aí, calma. Deixa-me afastar então aqui. É bem fixe, por favor. Para fazer aqui a coisa. Dá para mexer. Dá para controlar. Dá para mexer agora. Ok. Pronto, vamos lá então. Deixa-me ver aqui assim. Tchau, Cássio. Tchau, Salamence. Mano, Zernias é para esquecer. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Vá, tchau. Mano! Salva! O Zernias derrebentou o Sr. Pedro. O Pepinho. Mano, você ganhou na cagada. O Pepinho morreu. O Pepinho. Cara chato, mano. Vamos só. Espero então que vocês tenham gostado aqui da nossa partida de Look and Pixel Mondark de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. E não se esqueçam sempre de partilhar o canal a todos os vossos amigos. Ou pelo menos a um. Só um. Se vocês são 10 mil e vocês partilham o canal a uma pessoa pelo menos, vamos passar a ser 50 mil. Se este vídeo tem 50 mil visualizações e vocês partilharem o canal e o vídeo a um amigo vosso, vamos ser 100 mil em vez de ser 50 mil. Então imaginem só o tão rapidamente como nós podemos crescer se vocês ajudarem. Só vai. O caso está usando o boot. Mano, eu vou te bater, mano. Eu vou te bater. Mas pronto. É isto, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado. Like, favorito e comentem. E até à próxima. Fiquem bem.